Boa noite a todos, então, nós vamos começar mais uma reunião mensal dos grupos de urologia feminina, urologia funcional, aqui da Unicamp, e hoje nós temos um convidado internacional, nós vamos tratar de temas de interface aí das duas áreas, como nós fazemos de rotina, então eu passo a palavra ao professor Carlos, que vai apresentar o convidado. Boa noite a todos, é um grande prazer ter o professor Gustavo Carri na nossa reunião, ele é professor de urologia na Universidade de Buenos Aires, é uma universidade muito importante na Argentina e na América Latina, e isso é muito importante, essa nossa interação, eu participei há um mês atrás de uma reunião que o Gustavo está organizando, e eu acho que é muito importante, se a gente puder, manter esse laço mais unidos e ter mais reuniões juntos. Inclusive, a Gísera também esteve conosco uns anos atrás, e ela agora também está ajudando muito o Gustavo, e muito bem-vinda, e contamos com vocês. Muito obrigada. Então, Cássio, você preparou alguns casos para discutir, e a gente depois vamos escutar a apresentação do professor Gustavo. É, na prática, deixe-me então ver aqui o caso. Só um minuto. Então, Fábio, eu acho que eu vou começar a apresentar, e quando a Marina entrar, aí a gente troca. Beleza, professor, já está, já coloquei para gravar um pouquinho antes aqui, está tudo certo. Então, vamos lá. Apenas para nós começarmos, então, a esquentar os motores aí, nós separamos este caso. Gustavo, eu posso falar em português, vocês conseguem ir compreendendo, ou vamos em portunhol mesmo? Fala, fala português, compreendo. Fala português, devagar, despacito. Então, é uma paciente sexo feminino, 38 anos, trabalha como diarista em atividades domésticas aqui no Brasil, e que sofreu um acidente automobilístico em dezembro de 2010, ela este moto, foi atacada por um automóvel, e na entrada do hospital apresentava um quadro de uma pelve instável, com fraturas de bacia, com uma hemorragia vaginal e uma nítida deformidade da síntese pública. Ela foi avaliada pela área de ortopedia, além de toda a avaliação geral, ela apresentava uma disjunção sacrilíaca, uma fratura de fratura em líquido aberto. E ela apresentou um colamento ali da parte superior ali da uretra, da sua inserção nos ramos públicos, na face inferior da síntese pública, uma laceração bem extensa, com bastante sangramento e acometendo a uretra. Ela não apresentava laceração do restante da vagina, era só nessa região da uretra mesmo. Ela foi encaminhada à ortopedia, que realizou uma fixação externa, então, da pelve, não foi tomada nenhuma conduta por parte da ginecologia, que também a avaliou, e da parte da urologia. Ela apresentava, então, uma lesão completa de uretra em toda a sua extensão. Foi realizada uma sutura, um reparo ali da lesão da uretra primário, associado a uma coloplastia, porque a lesão se estendia até o colo vesical, isso foi feito por via vaginal, foi implantada uma cistostomia, e ela foi mantida com esse catéter, e, além disso, um dreno óbvio na cavidade abdominal. Essa paciente, depois, ela teve uma evolução bem complicada, permaneceu internada há bastante tempo, e recebeu alta 20 dias depois, somente, depois de outras abordagens da ortopedia, onde foram colocadas várias placas ali na pelve, e drenado coleções, etc. E, na evolução, essa paciente acabou evoluindo bem do quadro ortopédico, a pelve consolidou bem, ela era jovem, mas ela evoluou com uma incontinência urinária praticamente completa, em repouso, né? Foi realizada uma cistografia dessa paciente, onde foi identificada uma uretra com trajeto tortuoso, contornos irregulares, não se conseguiu encher bexiga adequadamente, porque ela perdia muita urina, e apresentava uma opacificação retrógrada ali, da vagina, porque parte do contraste se exteriorizava pela vagina. E essa paciente, ela foi tratada por mim, e nós estamos passando rápido por essa parte, porque não é o tema da discussão de hoje, por meio de uma uretroplastia, mais uma uretra distal estava, teve que ser reconstruída, nós utilizamos retalho da parede vaginal mesmo, para fazê-la, ela tinha uma vagina ampla, nós rodamos um retalho de proteção de március, do lado esquerdo, e o professor Palma me acompanhou nessa cirurgia, e nós implantamos, e isso pode ser... ...do retalho de március. Então, o retalho de március protege a cirurgia, e nós implantamos esse sling, com um pouco de receio, por conta do material sintético, mais um retalho bem espesso, e separando bem o sling da uretra. Mesmo assim, essa paciente manteve uma incontinência urinária, nós tentamos ajustar esse sling duas vezes, num período aí de dois meses, mas a paciente mantinha uma incontinência bem acentuada. Perdão que eu estou voltando para trás aqui. Muito bem. Então, isso nós estávamos em 2014, essa paciente, ela conseguia ter micção voluntária cerca de 12 vezes ao dia, miccional, pequenos volumes, tinha uma perda urinária contínua, não mensurada, mas ela trocava 9 a 10 forros, ou fraldas, em 24 horas. Bem, essa paciente, então, ela precisava de uma reabordagem, nós levamos essa paciente a um estudo urodinâmico, no estudo urodinâmico se tentou ocluir aí a uretra com uma sonda com balão, para se fazer aí a avaliação, e o quadro era de uma, de um detrusor hiperativo, com contrações bem precoces aí, alta amplitude, chegando até a 100 centímetros de água, e sem oclusão, realmente ela não conseguia reter líquido nenhum, para que a gente tivesse aí uma boa aplicação da capacidade sistométrica. Então, foi uma urodinâmica muito comprometida, mas basicamente mostrou essas contrações, até que foi iniciada a compressão ali da uretra, tinha sido infundido só 57 mililitros, depois ela começou a perder urina, a complacência ficou com a avaliação prejudicada, e esse detrusor hiperativo. Nesse momento, ela foi tratada clinicamente com antimuscarínicos, e com toxina botulínica, 200 unidades, que foram aplicadas duas vezes, em 2015 e 2016, mas apenas com melhora parcial, mas como ela tinha essa incontinência mista, ela mantinha ainda uma perda urinária importante, e a uretra totalmente fixa, e já com duas manipulações cirúrgicas, mais um detalhe de marchos, mais o sling ajustado. A urodinâmica, ela ainda apresentava aí contrações detrusoras com elevada amplitude, em torno de 70 centímetros de água, e contrações, inclusive terminais, com baixo volume, foi infundido no máximo 200 ml na uretra dela, e com muita perda. Então, esse era o quadro em 2017. Então, ela acabou sendo submetida a um mamão, né? A confecção de um conduto de mitrofanofe com apêndice, e nós optamos por se fazer uma uretrectomia, que foi feita por via combinada vaginal e abdominal, e uma sutura do colo vesical, nós interpusemos o grande aumento ali na região do colo vesical, para evitar que esse colo vesical abrisse, e ainda mantivemos com cistostomia de proteção. Essa paciente, ela teve um pós-operatório meio conturbado, recebeu alta no sexto pós-operatório, teve uma drenagem um pouco aumentada nos primeiros dias, mas tudo se normalizou aí. E hoje, ela... ...está indo... ... ... ... ... ... ... ... ... Então, eu colocaria o caso aí, nessa situação, para discussão, professor Carlos. O senhor conduziria a discussão? Vamos lá. Então, um dos temas da apresentação do professor Garrido é sobre esse problema de maglinização das enterociplastias. Então, vamos aproveitar um pouco mais o professor. Faria endoscopias anuais, nesse paciente, na necessidade anuais? Qual a periodicidade de cistoscopias nesse caso? Qual a pergunta é para mim ou para Casio? Não, não, para você. Para você, Garrido. Bom, justamente, de isso é a charla que vou dar neste momento, é a dizer, as recomendações na pesquisa, na busca de malignizações das enterociplastias. Justamente, vou apresentar uns casos nos quais temos tenido a desgracia de ter essas malignizações de as enterociplastias de ampliación. E, bom, aí vou dar as recomendações de cada quanto devemos fazer uma cistoscopia. Perfeito. Os deixo reservados para a apresentação. Ok. Casio, é interessante você fazer uma endoscopia pelo conduto. Do ponto de vista prático, é fácil fazer isto? É necessário um cistoscópio flexível? Você pode usar um retéroscópio semirrígido? Você consegue? Como é que você faz essas cistoscopias? Naquela época que nós operamos, a gente tinha 17 anos, e hoje ela está completando 20 anos de uma derivação à indiana, que foi feita na época para ela. Como a derivação foi feita à indiana, que é uma derivação que usa, então, para os residentes, o colo, o seco, o colo ascendente, o íleo terminal e o mecanismo antirefluxo é baseado na válvula íleo secal, ao conduto, ele fica pior. Então, essa paciente, ela... Ela vem por amplidade. Agora, nessa paciente, como foi utilizado o apêndice, tem que ser com o retéroscópio flexível mesmo. Não é fácil fazer com o cistoscópio, com o cistoscópio flexível que nós temos no HC, não. Então, a conduta mais cuidadosa seria passar o fio guia, passar a bainha de dilatação ureteral, para proteger o ureteroscópio flexível, com muito cuidado, né? Devagarzinho, ali, guiada pelo fio guia com o fluoroscópio, e depois entrar com o ureteroscópio dentro do conduto. No caso, vai dar na mexiga. É interessante esse cuidado que você está recomendando, mas como a válvula é pouco sensível, você não precisa anestesiar o paciente, correto? Não, dá para fazer com anestesia local. Isso daí é com lidocaína injetável. Perfeito. Agora, essa paciente, nós não estamos preocupados com malignização, só que o Garrido vai poder mostrar melhor se existe alguma diferença entre o risco de malignização de uma derivação indiana, que utiliza colo, versus uma derivação com delgado. Essa é uma boa pergunta, porque a tendência das ampliações atualmente é com delgado, não é com colo, né? Exato. É verdade, e há diferenças, claro que sim, que há diferenças. Doutor, eu tenho uma pergunta aqui. Toda a questão metabólica também, né? Diga, Ivan. Você tem uma pergunta? Eu gostaria de saber, na derivação indiana, é utilizada, então, a válvula ocecal como um mecanismo de esfíter competente. O que é realizado de exame pré-operatório para a gente ter certeza que a gente não vai estar diante de uma válvula ocecal incompetente e o procedimento cirúrgico talvez não vai ter o sucesso esperado? Muito boa pergunta, Ivan. Então, qual é a dica, Cássio? Doutor Cássio, muitos anos que nós fazemos derivação indiana, porque ela foi uma, apesar de ser uma derivação que era bem interessante de se fazer, porque era fácil, ela acabou sendo deixada de lado. Agora, nós fazíamos colonoscopia nessas pacientes, na época, para avaliar o colo antes de entrar no, no, na cirurgia, e poderia ser feito também um enema, e no enema verificar se a válvula era continente ou não, competente ou não, perdão. Mas, mesmo assim, não é contra indicação de usar a válvula ocecal, você geralmente faz sempre um reforço, uma aplicatura do seco sobre o íleo e faz uma plástica do íleo. Então, você consegue fazer uma válvula, você pode melhorar a competência da válvula e você testa durante a cirurgia quando você tem que melhorar. Mas, muito bom. Eu acho que está muito bem discutido esse caso e está todo mundo curioso para escutar um pouco a apresentação do professor Garrido. Então, Garrido, por favor, queremos escutar suas dicas. Bem, deixe-me compartilhar. na época do indiano, nós fazíamos um tailoring também desse delgado aí. Nós diminuímos o calibre dele. Então, Ivan, o risco de incontinência era tratada de várias formas. Perfeito. Obrigado. Ok. Estão vendo a minha tela? Não, não. Não. Vamos de volta. Presentar agora toda a sua tela. e compartilhar. Agora? Sim. Perfeito. Bem, bom. Agora sim, oficialmente, meu agradecimento ao professor Carlos Dancona e ao professor Casio Rizzetto por a convicção. Isto é um pequeno aporte de nossa experiência em cistoplastias de ampliación. Vocês sabem que eu entrei na residencia em 1990, quando era o auge das cistoplastias de ampliación. assim que já falamos com Casio que han caído hoje em dia não em desuso, mas sim, se han disminuído muito o número de cistoplastias de ampliación. Assim que muitas dessas coisas têm que ver com cistoplastias feitas há muitos anos. Por suposto, não tenho nenhum conflito de interesses. Esse é meu hospital, o Hospital de Clínicas da Universidade de Buenos Aires. E a modo de introdução, simplesmente definimos a vejiga neurogênica como a disfunção vésico-uretral neuromuscular de origem neurológico. E claramente e rápidamente as indicações de tratamento são a escasa capacidade, a mala acomodação ou compliance, as três C, e a hiperactividade do detrusor. Quando essas hiperactividades são muito marcadas, deve fazer tratamento farmacológico, tratamento com toxina botulínica, mas quando isto é refractário a estes tratamentos, a cistoplastia de aumentação ou a cistoplastia de ampliación é a recomendação. Existem também indicações não-neurogênicas como aquelas cistítis inflamatórias, já seja por tuberculose, cistítis actínicas, a cistítis intersticial, quantas vezes hemos feito alguma cistítis com difícil seguimento resolução, já que muitas vezes persiste o dolor, mas temos feito também, e cistítis crónicas onde se retrae a vejiga. E também as indicações da cistoplastia da ampliación se vê em anomalias congênitas como o complexo extrofia vesical epispádias ou pacientes com valvas de la uretra posterior. sabemos que desde hace muchísimos anos desde 1890 se ensayaron as primeiras cirugías de ampliación vesical pero Goodwin o publica en 1958 pero isto se populariza en 1970 así que en los 70 en los 80 é quando arriban a Sudamérica ou por lo menos a la Argentina estas cistoplastias de ampliación e quando eu entrei a residencia afortunadamente facíamos una por semana uno cada 15 días era realmente una cirugía que era muy interesante muy linda y muy deslumbrante para los residentes distintos tipos recién mencioné la iliocistoplastia también existe la sigmoideocistoplastia donde se toma se debe seccionar la vejiga desde la barra hasta el cuello aislamos un segmento de sigmoides de tubularizamos entonces aquí tenemos la vejiga bien abierta una vejiga pequeña como se puede observar acá vemos el segmento que lo de tubularizamos y por último con esta plancha pasamos a hacer la conformación si es sigmoides en U si es ilion puede ser en N en W cualquier variante que ustedes quieran esto simplemente a modo de introducción acá tenemos la U que la adaptamos a la vejiga y terminamos y terminamos con esta conformación de esta manera logramos esta cirugía pero también las hemos hecho con intestino delgado con ilion y hemos hecho indiana y hemos hecho mitrofanov y hemos hecho conductos de monti y todas las variantes que ustedes seguramente bien conocen también hemos hecho no nosotros si en los hospitales de niños en una época se puso de moda la gastrocistoplastia la verdad que yo jamás hice una no tengo ninguna experiencia en gastrocistoplastia ha entrado en desuso debido a las complicaciones que tenía básicamente la disuria el ardor miccional y la hematuria y algunas otras cosas más que ya vamos a ver obviamente el objetivo funcional son las tres C aumentar la capacidad mejorar la compliance o acomodación si lo decimos en español y obviamente tener la continencia logrando los objetivos superiores que es mantener la función renal y proteger el árbol urinario superior pero la cuarta C es la de las complicaciones y las complicaciones tenemos bacteriuria quizás no es una complicación pero es muy frecuente las infecciones del tracto urinario las litiasis donde vemos que entre el 11 y el 52% es muy es la cirugía más frecuente como complicación las litiasis del árbol urinario superior en un 15% y los trastornos metabólicos como la acidosis hiperclorémica y el déficit de vitamina B y acá tenemos y acá tenemos un claro ejemplo de lo que es un mal seguimiento o un mal vaciado vesical por parte de este paciente donde fabricó estas enormes litiasis que no hubo otra manera que sacarlas a cielo abierto también existen complicaciones más severas como la obstrucción intestinal del 10% yo no recuerdo que hayamos tenido alguna obstrucción intestinal no quiere decir que seamos buenos cirujanos simplemente no la recuerdo pero si hemos tenido alguna perforación vesical un paciente particularmente lo recuerdo pero estas son cirugías que debemos tener en cuenta y debemos advertir a los pacientes de esta complicación porque este paciente que estoy comentando no vino a nuestro hospital se fue a otro hospital los cirujanos generales lo interpretaron como un apendicitis lo abordaron como un apendicitis y simplemente se encontraron con algunos litros de orina en la cavidad abdominal simplemente pusieron un tubo lo cerraron y lo mandaron para nuestro hospital así que hay que enseñar y hay que educar a nuestros pacientes de estas complicaciones por supuesto la insuficiencia renal es muy importante pero de lo que vamos a hablar ahora es de la malignización y tenemos tres casos en más de 200 pacientes el primero les debo las fotografías porque este paciente ocurrió cuando yo estaba en primer año de la residencia era un varón de 44 años que tuvo una lesión medular se le hizo una sigmoideocistoplastia y cuando fui jefe de residentes tres años después apareció toda la vejiga tapizada de un carcinoma superficial carcinoma transicional superficial que tres años después como dije ahí obligó a la enterocistoprostatectomía y esto fue un carcinoma transicional superficial el paciente termina falleciendo muere tres años después por complicaciones no oncológicas el segundo caso fue una mujer de 29 años de edad mielo meningosele que tuvo a los 5 años de edad una gastrocistoplastia en el cual 24 años después nos consulta nuestro hospital por hematuria con esta imagen que vista en la tomografía sospechaba una tumoración nos daba una tumoración y obviamente terminó haciéndose también la gastrocistectomía en el cual la anatomía patológica fue un adenocarcinoma del segmento vesical y por último este desgraciado caso de un varón de 22 años un complejo extrofia epispadias que a los 5 años de edad también se le hizo una enterocistoplastia de ampliación y nos consulta directamente con esta situación 17 años después en el cual esto resultó ser un carcinoma escamoso y obviamente a pesar de la cirugía el paciente fallece se muere a los pocos a los pocos meses por evolución de esta enfermedad así que tenemos estos 3 casos con 3 orígenes diferentes con 3 estirpes histológicas diferentes así que vamos a hacer un mini resumen en el cual vemos esta revisión bibliográfica en el cual el carcinoma transicional para estos autores tiene una muy baja incidencia entre el 1 y el 4,6% si se fijan esta incidencia para estos otros autores ocurre tanto en el ilion como en el colon como en el estómago pero un poquitito más a favor del estómago es decir aquellos pacientes que han hecho gastrocistoplastia tienen un poquitito mayor una mayor incidencia con un tiempo de aparición un tiempo de evolución bastante alejado entre 4,9 y 28 meses después de la perdón años después de la cirugía original por lo tanto existe una latencia entre el momento de la cirugía y el momento de aparición del tumor para las iliocistoplastias en esta revisión 21 años después es la media para la colocistoplastia 20 años después pero para la gastrocistoplastia son prácticamente la mitad de tiempo a los 12 años la mayoría el 90% de los tumores ocurrieron después de 10 años y la edad promedio fue bueno obviamente tiene que ver con la patología de base como ocurre después de los 10 años la edad promedio de este grupo de pacientes fue de 44 años pero lo interesante es saber que 20 años después para los segmentos intestinales ilion y colon y 10 años pongámoslo conceptualmente para la gastrocistoplastia se entiende que esto está asociado a la tuberculosis al tabaquismo al igual que la cáncer de vejiga en pacientes no neurogénicos a la estrógea vesical y a la inmunosupresión crónica la localización tiende a presentarse en la anastomosis entre la vejiga y el intestino la mitad de las veces el adenocarcinoma es el más común y el carcinoma de células transicionales es el que lo sigue y como vemos en esta información en esta tabla cuando vamos al over all acá al final el sitio es la anastomosis en el 50% de los casos y se reparten entre la vejiga nativa y el segmento intestinal el resto pero el 50% en la anastomosis ninguno de nuestros pacientes ocurrió en la anastomosis el mecanismo según Mamadov es el éstasis urinario la acidez de la orina las infecciones crónicas la litiasis la generación bacteriana de nitrosaminas y la irritación crónica por lo tanto la pregunta y eso lo que vamos a tratar de resolver ahora es si tiene tan baja incidencia y ocurre tan alejadamente ¿debemos buscarla? ¿debemos pesquisarla? bueno para Mamadov él propone utilizar o realizar una uretrocistofibroscopía solamente en aquellos pacientes que son sintomáticos ya sea infecciones del tracto urinario crónicas hematuria disuria o imágenes sospechosas lógicamente pero para Castellán para este autor en las gastrocistoflastías la mayor incidencia el 10% nos dice que debemos prestar más atención y debemos buscarlos con mayor atención muchos autores recomiendan hacer una cistoscopía anual luego de los 10 años aunque Higuchi reportó ningún caso en 250 cistoscopías por lo cual para él el criterio de screening es nulo y no hay que hacer cistoscopías para este otro grupo para Kokorovsky el realizar cistoscopía más PAP urinario es una estrategia no costo efectiva porque hay mucha distorsión en el PAP nosotros no lo hacemos realmente hay mucha distorsión en el PAP por la infección crónica y por el moco intestinal así que realmente no es aconsejable realizar PAP y para terminar el grupo de Rizwan Hamid dice que solamente hay que hacer cistoscopías en aquellos pacientes que tienen síntomas y 15 años después por lo tanto debemos generar nosotros nuestra experiencia nuestras recomendaciones nosotros estamos en países donde los seguimientos quizás no son tan estrictos donde los pacientes no se adhieren tanto por lo tanto es más difícil yo digo que tuvimos tres en 200 pero perdimos muchos pacientes y no podría asegurar realmente la incidencia que realmente tenemos por lo tanto las herramientas que recomendamos que yo recomiendo en este caso es obviamente que la cistoscopía es la única herramienta que la debemos hacer anualmente 10 años después de la cirugía de ampliación obviamente hacer imágenes afortunadamente las ecografías hoy en día son muy superiores a las que hacíamos 10, 20 años atrás así que tenemos mucha mejor definición de imágenes pero prestar especial atención en aquellos pacientes que tienen infecciones recurrentes que tienen dolor vesical o pelviano que tienen hematuria macroscópica que tienen micro hematuria persistente y obviamente que tienen alteraciones también en el árbol urinario superior porque podría haber un tumor cerca del sitio del meato ureteral en definitiva es fundamental la educación de los pacientes si nosotros no educamos al paciente en cuanto a las metas del tratamiento en cuanto a las expectativas del tratamiento en cuanto a las complicaciones que pueden tener y eso se llama transición es decir educar a los a los niños a que aprendan estas situaciones de metas expectativas y complicaciones creo que es lo más importante simplemente hacer las citoscopías enseñar hacer las citoscopías de la manera que dije recién pero además educar a nuestros pacientes para que no vengan tardíamente y tengan que padecer este tipo de cirugías muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias Garrido muy acelerador su presentación yo quería abrir para preguntas nuestros residentes muy acelerador entonces si el paciente tiene una ampliación vertical y no tiene infección sintomática y él está bien ¿no hace la citoscopía o hace siempre? después de 10 años después de 10 años yo digamos primero tenemos mucha pérdida de pacientes los pacientes una vez que están estabilizados no vuelven ese es un tema muy serio que tenemos y creo que es lo más lo más donde más quiero hacer hincapié porque también está demostrado que aquellos pacientes no pueden ser resecados endoscópicamente y siempre terminan en general con una cistectomía así que digamos la recomendación a los pacientes es hacerla después de 10 años una vez por año no hacer PAP y si hacer obviamente las ecografías así todo así todo tenemos muchos pacientes que no vienen a pesar de que nosotros les recomendamos hacer esto porque ya son pacientes que están cansados no quieren seguir teniendo procedimientos y es muy común que los perdamos y una posición más preferente de estos tres casos que usted vio es en la anastomosis en la parte más en la parte de la bechiga o en la alta de la bechiga tiene alguna relación en la localización los pacientes que tuvimos nosotros no tenían no estaban cerca de la anastomosis sino que estaban en la en el medio de la bechiga no en la anastomosis simplemente lo que las recomendaciones o sea la revisión sistemática que han hecho dice que el 50% están en la anastomosis entonces eso sirve como guía para quien haga quien haga la cistoscopía preste especial la atención en la anastomosis pero simplemente lo que nosotros hemos tenido obviamente un caso con una bechiga totalmente tapizada de carcinoma transicional una gastrocistoplastia que tenía los tumores en el medio de la bechiga no en la anastomosis y el tercer paciente que era una cosa muy avanzada obviamente mucho bueno mucho professor posso hacer una pregunta pensando que el doctor mostró algunos casos más avanzados de tumor pero por ejemplo a gente haciendo una cistoscopia anual a gente consegue ver un tumor menor localizado ser un tratamiento conservador perfeita obrigado bom queremos aproveitar você Garrido conseguimos discutir mais um caso e saber a sua opinião então Marina você tem um caso para apresentar oi professor tenho sim vou compartilhar compartilhar a minha tela só um minutinho perfeito não sei se vocês conseguem ver ainda não e agora está carregando está carregando carregou só um minutinho está aparecendo sim bom temos aqui então uma paciente do sexo feminino de 19 anos uma paciente com uma bexiga neurogênica secundária a uma mielomeningocele lombossacra em seguimento urológico no momento está fazendo cateterismo intermitente limpo quatro vezes ao dia usando antimuscarínico oxibutinina 5mg de 8 em 8 horas continente e sem infecção urinária aqui a gente tem a aerodinâmica dela que mostra uma fase de enchimento vesical normal com capacidade complacência sem alterações ultrassom mostra uma hidronefrose mostra uma bexiga com paredes espessadas outros exames complementares a gente tem uma uretrocisto com refluxo grau 4 direita e um refluxo grau 2 à esquerda DMSA com função preservada rim direito 48% rim esquerdo 52% na consulta ela refere que tem desejo de urinar espontaneamente sem necessitar do cateterismo intermitente limpo a questão então é como proceder o que fazer com essa paciente agora como orientá-la então Garrido essa paciente tinha refluxo com o tratamento com o antimuscarínico ela deixou de ter refluxo não tem infecção mas ela está pedindo de que não está cansado de fazer o cateterismo como é que vocês fazem nesses casos não podemos sacrificar os rinones porque a paciente está cansada do cateterismo acho que a meta número 1 é preservar o árbol urinário superior por tanto devemos lograr esse objetivo se esse objetivo queda supeditado ao cateterismo o lamento tendré que fazer esse cateterismo e talvez este cansado de fazer cateterismo por a uretra não sei e às vezes são pacientes que resulta muito difícil e podemos oferecerle um conducto continente para que se possa fazer um cateterismo suprapúbico mas contemplar a possibilidade de uma ampliación vesical e eventualmente ver se é continente mas basicamente devemos como meta número 1 preservar os rinones e a função renal sobre eletroneuromodulação você acha que poderia utilizar o intersim mielomeningocele não 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 é um mielomeningocele lumbosacro lumbosacro sim sim de mielomeningocele ela deve ter um grau um pouco menor porque ela pelo que a Marina falou ela tem sensibilidade ela percebe o enchimento vesical então então eu acredito que a lesão deve ser parcial se a gente for considerar que 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 pra você trabalhar com a neuromodulação você precisa ter a aferência preservada poderia se tentar mas é off label e eu não sei como estaria ali a região sacral dela pra se fazer uma função colocar eletrodo é que da forma como o caso foi apresentado é difícil pra gente assassinar mas não sei Lucas você deixaria a paciente incontinente e colocaria um esfíncter artificial assim controla a mixão do jeito que ela quer não dá pra escutar você tá escutando não não ninguém escuta Lucas parece que travou enquanto o Lucas se resolve volta na capacidade vesical da paciente Marina qual é mesmo só um minutinho professor que eu fechei sem querer aqui desculpa você tem o gráfico da aerodinâmica né Marina esse é o get away é por favor deixa eu abrir aqui só um segundinho deixa eu abrir o e-mail aqui eu já desculpa eu não coloquei na apresentação só um minutinho então Lucas ela tem um grau Lucas qual a sua opinião deixar o paciente promover a paciente incontinente e colocar um esfíncter artificial acho que o Lucas saiu da sala não quer responder Garrido nós temos o mesmo problema o residente ele sai da sala porque não quer responder aliás ele não é do residente ele já é docente desculpe essa paciente é uma paciente do sexo feminino falar em esfíncter em paciente do sexo feminino não sei se vocês estão conseguindo ver o gráfico aqui agora sim culpa demora não posso ele grande o outro a outra imagem era maior perfeito está melhor ótimo então Garrido ok capacidade 300 ml boa complacência sem contrações detrusor um sucesso com o antimoscarírico e refluxo não tem refluxo não tem mais refluxo refluxo secundário ok em princípio ou seja vou responder a pergunta do esfíncter artificial que me encanta colocar esfíncteres artificiales mas nas mulheres hoje em dia o sling ha resolvido muito a situação e é muito mais sencillo mas recordemos que o sling é uma compreensão estática e que se tem refluxo podemos podemos colocar em peligro ambos rinhões por tanto a possibilidade deveria contemplar claramente se o paciente não quer fazer cateterismo intermitente talvez a indicação seja correta de colocar um esfíncter artificial muito bom muito bom esse caso veio para uma segunda opinião comigo eu realmente não sei muito o que fazer o Cássio chamou a atenção porque a mielomindocélide da paciente é baixa a paciente ela anda e ela quer ser mais mais independente então fui procurar na literatura não tem nada oficial sobre o implante de intestino tem alguns casos que estão começando a usar em crianças pequenas para controlar a hiperatividade neurogênica do detrusor mas eu entrei em contato com a Universidade de Márcio quando eles começaram a desenvolver a neuromodulação tem uma grande experiência estão fazendo em alguns casos de mielomindocélide e tem resultados interessantes com algumas pacientes que conseguem esvaziar a bexiga então aqui seria uma tentativa o implante de neuromodulação mas novamente nós temos que ter um estudo anatômico das raízes sacas do sacro se há espaço para a gente colocar os eletrodos e para o C uma cirurgia minimamente invasiva acho que é invasivo o custo do aparelho mas do ponto de vista de procedimento e para a paciente ser jovem acho que existe a possibilidade de fazer uma tentativa para ver se responde a esse tratamento e talvez a paciente consiga esvaziar a bexiga sem precisar de fazer o cateterismo no fundo a eletromodulação ainda é um estamos começando a ter experiência com esse método mas nos próximos anos provavelmente isso vem ajudarem muito em algum desses pacientes mas ainda é off-label e só em alguns casos selecionados para ver o que acontece se a gente for considerar que ela é neurogênica adaptaria mais a indicação daquela cirurgia de Lyon que está sendo desenvolvida pelo Nucério Lemos lá em Toronto e pelo Mark Possover na Suíça mas é um tipo de cirurgia que o 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 tem nervos periféricos né para exatamente fugir da área comprometida no sistema nervoso central vai se valer de neuroplasticidade para tentar haver uma um recrutamento dessa dessa inervação autonômica periférica mas é uma cirurgia que tem uma curva de aprendizado muito grande e é um tratamento que eu particularmente acho que não vai se firmar na com um tratamento de rotina eu acho que vão encontrar alguma outra forma de se implantar neuromoduladores de uma forma mais fácil do que fazendo grandes essas dissecções laparoscópicas porque uma técnica que está restrita a um grupo muito pequeno de médicos mas seria para esse lado que poderia se pensar numa paciente desse tipo né sem dúvida outros outros eletroestimuladores como Intrestin acho que nesse caso não tem indicação porque perderia muito a parte sensitiva com risco de motor também e é muito difícil já que você fazer implantes intradurais então nesse caso acho que está completamente contraindicado esses neuromoduladores tipo Blindring Ok fazer uma risotomia em todo caso se tiver uma hiperactividade vesical que não ela tem ou seja não tem sentido fazer uma risotomia sacra ela não tem porque está com anticolinérgico mas não tem sentido né perde sensibilidade as complicações são maiores essa paciente é uma paciente abençoada ela teve uma uma displasia medular consegue andar consegue urinar voluntariamente eu acho que ela está buscando ótimo quando ela deveria ficar com o bom né mas é isso aí muito bom alguma pergunta mais para o hoje alguns residentes cadê o Ivan Garrido hoje é uma interocisto plastica que a delição de vocês aí é fazer agudo em mesmo ou alguma mudança perdão não entendia ser cistoplastias tipo Goodwin sim muito bem via de regra não reimplanta os ureteres né no em general não eu acho que baixando a pressão é suficiente aumentando a capacidade e diminuindo a pressão da vejiga é suficiente obviamente mas é uma antiga controvérsia que muitas vezes a decisão de fazer um reimplante muitas vezes um toma intraoperatorio se observa um meato ureteral muito aumentado de tamanho e isso é o que fazíamos anos atrás é que intraoperatoriamente observamos os meatos e veíamos que eram muito agrandados diretamente optávamos por reimplantá-los na mesma vejiga mas com o tempo se foi demonstrando que aumentando a capacidade e diminuindo a pressão se melhoravam os refluxos e com a nossa alguma época perdão algum cuidado com o muco aqui quando eu era residente o professor Carlos nos obrigava a lavar a bexiga três vezes ao dia aqui durante a internação e utilizar agora me fui de um fluido na solução e na cistilcisteína isso vocês utilizam aí continua assim? Continuamos obrigando os residentes a que laven a bexiga três vezes a baixa pressão que não hagan lavados muito brutos que sejam muito delicados que simplesmente aspirem e que tratem de obtener o muco intestinal e eu personalmente lhes indico mucolíticos bronquiales quando começam a ingerir alimentos porque no momento que ingeram alimentos é onde começa a ver a produção de muco intestinal então aí mesmo utilizamos mucolíticos intestinales que generam um moco intestinal muito filante muito suave assim que utilizamos de rutina não você está assim começando a fazer ampliações por vidro laproscopia ou cirurgia robótica no te gusta muito os gestionários tanto o qualivim como o NB Neurogenic Bladder Symptom Score e ele nota uma diferença a favor em qualidade de vida a favor dos pacientes que tiveram sistoplastia de ampliación chamativamente o qual me faz replantear a possibilidade de retomar o entusiasmo por a sistoplastia de ampliación eu não faço a paroscopia igual que Casio mas eu acho que esta da paroscopia nos pode oferecer uma boa opção Muito bom Cássio acho que já estamos no horário Sim se os residentes não tiverem nenhuma pergunta o que eu havia comentado com o Garrido é que eu acho que na área da urologia feminina a indicação de ampliação é muito restrita mas eu acho que a laparoscopia ela acaba diminuindo um pouco o impacto da cirurgia permite talvez uma dissecção um pouco menor e mesmo que se comece aí com uma técnica renda cístida ou com uma com a dissecção da bexiga e depois uma a confecção da entro anastomose extra corpórea depois se coloca para dentro faz a estrutura eu acho que é uma técnica muito interessante ser treinada no ambiente universitário Bom nesse aspecto Cássio é o seguinte o Nivaldo fez uma tese experimental em porcos e verificou que tem uma aderência intraperitonais muito menores e no congresso europeu desse ano apresentaram que em casos de esclerose múltipla quando já tem uma mais avançada que não responde a medicamentos e nem a toxina botulínica e devido ao comprometimento tratominal superior necessário fazer uma derivação ou mesmo ampliação vesical essas pacientes suportam muito melhor a agressão cirúrgica por vidro-laproscopia do que uma síndrome aberta então eles praticamente estão recomendando fazer esse procedimento de vidro-laproscopia nesses pacientes que tenham as condições clínicas um pouco mais desfavoráveis então acho que isso vai vir com grande força para a diminuição da agressão da cirurgia professor ouvir o microfone agora posso ter uma pergunta agora funciona desculpa que travou aquela hora a pergunta é a nossa recamargo para caso de tumor no caso fazendo neobxiga eles fizeram mais de um caso usando o grampeador também na neobxiga existe aquela preocupação depois formar cálculo ali na linha de grampo não sei se tem alguma experiência nisso o professor Garrido não sei se tem alguma experiência talvez ali sejam pacientes que não vão ter uma sobrevida tão grande às vezes mas o argumento deles é que ganhava tempo e que estavam fazendo então essa abordagem também argumentando que o grampo ficava dentro da mucosa dentro da enfim da própria alça e que não ficava exposto na mucosa que por conta disso não faria cálculo se isso realmente eu não sei se isso tem andamento depois eu não encontrei algum outro estudo que falasse especificamente mas é uma forma também de ganhar bastante tempo cirúrgico facilitando a laparoscopia repita-me um poquitito litiasis e quando vê as grampitas parece um árvore de navidade com as bolitas de navidade está cheio de todos modos saem muito facilmente com uma pinça de biopsia uma pinça de biopsia uma pinça e saem muito sencilla é muito fácil de sacar mas sim eu vi e parece um árvore de navidade com as bolitas com as bolitas de litiasis muito bom perfeito obrigado então acho que já estamos no fim da nossa reunião bem acho que encerra Cassio não é eu gostaria de agradecer o Garrido eu vi que também várias pessoas do time dele participaram hoje agradecer a Gisela que já esteve conosco os outros que estiveram aqui eu reitero as palavras do professor Carlos de se tentar manter aí um contato estreito porque eu acho que nós temos situações muito próximas entre os nossos dois países e nós temos condições de nos ajudar aí a resolver os nossos problemas em comum que nós temos não é verdade? então eu agradeço a todos e aos que nos assistiram pela internet eu convido para a próxima reunião na 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 terceira quarta-feira do próximo mês muito obrigado obrigado Garrido obrigado professor Carlos e nós vamos encerrar então boa noite a todos boa noite obrigado Garrido muito bom muito obrigado obrigado a todos boa noite boa noite boa noite obrigada boa noite boa noite boa noite boa noite A CIDADE NO BRASIL